Lubenal se prepara para receber o primeiro Festival Internacional da Cerveja que começa agora na quinta-feira no Parque Vila Germânica. O evento vai até sábado com mais de 100 rótulos da bebida. O Setor 1 do Parque Vila Germânica aos poucos vai se transformando para receber a primeira edição do Festival Internacional da Cerveja. Por aqui ainda tem muito trabalho pela frente, para deixar tudo pronto para quinta-feira. O Gustavo está finalizando a personalização de uma das bilheterias. É isso aí, temos que ir nos últimos preparativos para a festa. Este outro pessoal corre para montar a estrutura de uma das cervejarias participante. Serão 15 expositores oferecendo os 115 rótulos de cervejas nacionais e internacionais, uma oportunidade para experimentar novos sabores do mundo cervejeiro. O evento será diferente de outros festivais. Nós teremos uma decoração diferenciada, teremos pontos de gastronomia também diferentes do Festival Brasileiro da Cerveja e umas cervejas internacionais aí que as pessoas vão poder provar, junto com muitas cervejas nacionais também, e poder até comparar quais estão melhores, as brasileiras ou as internacionais. Além dos rótulos, haverá também música e mais de 31 opções gastronômicas. Nós temos ainda mais algumas montagens a serem feitas, desde estandes e também a preparação de alguns locais específicos, a comunicação visual, para então quinta-feira nós abrirmos o evento.